Vou chamar sua atenção agora para essa história, a história de brutalidade. Não tem outra palavra para identificar isso, porque quando é um abandono de animal, eu não consigo entender algo que não seja brutalidade por parte de quem faz isso. Olha só, foi em Rio Preto. Um homem foi preso depois de ser flagrado por câmeras de monitoramento da guarda municipal que ficam ali na região do antigo IPA. Sabe o que ele estava fazendo? Abandonando vários gatinhos. Tem as imagens, pode rodar para eu observar. Olha só, o momento que ele chega com o carro, pode tirar a tarja para mim, Miguel. Ele entra com o carro, na sequência vai em direção ali ao local onde estava e na sequência tira os animais que estavam na caçamba, melhor dizendo, dessa pequena caminhonete. A gente observa ele colocando os animais todos para fora de maneira violenta, empurrando todos eles que fogem, como você observa no fundo da imagem. Fogem assustados, porque ele está fazendo esse abandono. correm ao redor do carro, porque para conseguir que todos saiam da caçamba, ele vai ali fazendo barulho, chacoalhando o que tem na parte traseira, para que todos realmente deixem o veículo dele. O detalhe é o seguinte, pessoal. Na sequência, as câmeras de monitoramento inclusive flagraram um dos animais mortos. Ele estava morto, esse outro animal. Por que ele estava morto? Possivelmente foi atropelado. Quer dizer, esse animal aí, que na verdade não tem amor nenhum com os bichinhos, ele acaba então fazendo esse abandono. Eu não consigo contar, porque são vários que vão descendo do carro e vão escapando, indo em direção ali ao mato. E na sequência ele entra no carro e sai tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo. Mas as câmeras estavam de olho só, acompanhando todo o movimento. Claro, então depois disso, com as informações em mãos, placa do carro, com as imagens comprovando, não teve outra. Foi preso em flagrante, né? Foi levado para a central de flagrantes e permanece à disposição da justiça.